Oi gente, continuando aqui a nossa série de aprender o árabe básico, né, alfabetização, né, nós vamos, o que nós vamos ver nesse vídeo de hoje? Nós vamos ver como que a gente faz pra gente poder começar a escrever as letras, tá, e unindo elas no árabe que é um pouco diferente. Cada letra no árabe, ela tem um formato, dependendo da posição onde ela está na palavra, tá, se ela estiver isolada, ela tem uma escrita, se ela estiver no final, ela tem outra escrita, e se ela estiver no meio, ela tem uma outra, outra escrita, e às vezes quando ela é inicial, ela tem uma outra escrita. Então, algumas letras, elas vão ter dois tipos de escrita, e algumas podem ter até quatro tipos de escritas diferentes, tá? Então, nós vamos começar a ver isso um pouco hoje, tá? Então, primeiro vamos começar com a letra alef, tá? Com o alef, eu posso falar a palavra anna, que quer dizer eu, em alef, tá? Então, como que eu escrevo isso, tá? O alef é essa letra aqui, né, alef, aí o anna, eu uso dois alefs, um no início, e aqui um no final, ok? Essa letrinha aqui no meio é a letra no, mas hoje nós não vamos falar dela, hoje nós estamos falando só do alef, tá? Então, aqui, esse é um alef inicial, tá? E esse alef aqui, ele vai ser um alef que ele se encaixaria tanto para mim falar no fim da palavra, como no meio da palavra, é assim que eu vou escrever ele, eu vou unir ele, ele não se conecta a nada aqui, tá? Vamos supor, eu vou dar mais um exemplo para vocês, usando a palavra abacaxi, que em árabe é ananás, tá? Então, vai ser assim, ó, ananás, ok? Então, o que que eu tenho no ananás? Um alef no início, esse alef tá no meio, esse aqui também tá no meio, vê como ele é igual, como se ele estivesse no final, né? Porque o alef, ele vai ter só essas duas formações, uma formação isolado e uma formação para ele estar no meio, ok? Do lado de cá, eu não emendo ele, ele fica desemendado, tá? Isso vocês vão notar bastante na escrita árabe, que não tem essa questão de você escrever todas as letras grudadas, porque algumas letras no árabe, no árabe, elas podem ser unidas, emendadas, né? Na escrita, e outras não são emendadas de forma alguma, né? Então, a palavra árabe, ela parece um pouco solta, né? Ela não parece, por exemplo, aqui, na impressão que eu tenho espaços na palavra, mas na verdade é uma palavra só, né? Outra curiosidade da palavra do árabe é que você não tem, não existe letra maiúscula, tá? Isso não existe lá para eles, né? Então, por exemplo, quando eu vou, a gente aqui no português, a gente tem uma preocupação, né? Por exemplo, de nunca escrever Deus ou Jesus com letra minúscula, né? Mas isso é uma preocupação que só cabe dentro da nossa língua, né? Na língua deles, na língua árabe, não existe isso, né? Então, eu não tenho como colocar uma letra maiúscula, isso não existe lá para eles, tá? Continuando aqui, agora nós vamos trabalhar com a próxima letra, que seria a letra Bá, tá? O Bá, eu posso escrever a palavra casa, tá? No início, como que é o Bá, tá? A letra Bá é essa letra aqui, ó. Bá, ok? Tá? Isso daqui. E como que eu escrevo casa? Eu pego, tô escrevendo no começo, é Bá e a Bá e a Bá e a Bá e a Bá. Essa parte aqui é a letra Bá, que é escrita no início da palavra, você vê que ela não fica com esse finalzinho. Quando ela vai se emendar, ela perde essa perninha dela e se emenda na outra. Só dando um exemplo para vocês entenderem, nessa palavra aqui, quais são as três letras que tem? A gente tem o Bá, o Iá e o Tá. Ok? Tá? Então, assim, quando a gente emenda essas três letras, é assim que elas ficam grudadinhas, tá? O próximo passo que eu quero fazer com vocês é explicar um pouquinho de quando eu vou escrever essas letras, como que eu faço para me ordenar elas corretamente na linha do caderno, né? Para mim, o que fica em cima do quê, né? Tá? Então, eu vou fazer aqui uma linha imaginária para a gente, tá? Como sendo aquelas linhas de caligrafia, de quando a gente era criança, lembra? Tá? Então, eu vou fazer essa linha imaginária e aí a gente vai escrever aqui mais uma palavra aqui. Deixa eu pegar essa palavra que a gente vai colocar. Nós vamos usar a palavra Ibrík, que quer dizer jarro, tá? No Ibrík, o que eu vou ter? Eu vou ter o Aleph, tá? Então, ó, eu venho até aqui, é o Aleph, tá? Esse Aleph vai ter o Hansa, o Hansa e o Fatshah, que quer dizer que ele é... Não, perdão, não é a Fatshah, é a Kasshara, porque quer dizer que ele é I, tá? Ele não tem o som de A, nesse caso ele vai ter o som de I. Aí eu vou ter aqui, ó, o B, ó, então eu venho até aqui, ó, ok? Aí eu vou ter o Rá, aqui. Então, Aleph, Bá, Rá, o Iá, ó, Iá, e a última letra vai ser o Kef, Kef, ok? Vocês perceberam a proporção das letras, né? Então, aqui, ó, eu vou ter algumas que elas vão passar pra debaixo da linha, tá vendo? Como o Rá, aqui, e o Kef também vai passar pra debaixo da linha, né? Algumas, o limite delas é a linha, tá vendo? Como o Aleph, ok? Isso só pra vocês terem uma ideia da escrita, né? Agora, nós vamos ver a terceira letra, que vai ser a letra Tá, tá? A gente, deixa eu ver qual palavra que eu vou usar aqui. Aqui, só um minutinho. Aqui. Tufa, tá? Então, nós vamos ver esse daqui, ó, Tufa, tá? Que é maçã, maçã em árabe. Nós vamos usar essa letra Tá, ok? Então, deixa eu... Vou apagar isso aqui de novo. Vamos fazer nossa linha imaginária aqui. Vou fazer um pouquinho menor pra ficar mais correto, porque a proporção não ficou tão boa. Aqui. Então, vamos lá, tá? Tufa, como que eu escrevo isso daqui? Olha só. Eu vou escrever o Tá, aqui, tá? Tufa. Agora, eu vou escrever o Fá. Aqui vai ser o Elif. E aqui eu vou ter o Rá, ok? Então, fica aí colocando os pontinhos aqui, ó. Tu, Fá, tá? Por que que aqui é Tu? Porque eu vou ter uma aqui, uma Dama. Dama aqui, tá? Tu, Fá. Ok? Tá? Então, quais são as letras que eu tenho aqui nessa palavra? Eu tenho o Tá. Eu tenho o Fá. Eu tenho o Alef. E eu vou ter o Rá, ok? Tá? Então, aqui, só pra vocês entenderem como tá sendo feito na escrita, ó. Até aqui é o Tá. Essa parte é o Fá. Aqui eu vou ter o Alef, ok? E, por último, aqui, a gente vai ter o nosso Rá, ok? Então, aqui, o que que eu queria dar uma noção pra vocês hoje? De como se faz a escrita e que a gente pudesse ver algumas letras, né? Então, hoje, a gente conseguiu ver três letras, né? A gente conseguiu ver o Alef, o Bá e o Tá. Então, já fica uma base. A gente vai ver mais alguns detalhes, mesmo dessas letras que a gente viu hoje, porque ainda tem mais coisa pra ver, né? Mas, dessa forma, já dá pra vocês conseguirem ter uma noção, né? Pra conseguirem entender, quando vocês veem uma palavra escrita em árabe, como que tá ali, onde começa uma letra, acaba, né? Onde começa a outra, onde que a letra termina, ok? Deus abençoe vocês. Até a próxima. E aí Tchau.